E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje, tamo aqui com o CGzão, 125 Fan 2008 galera E hoje, vamos fazer um vídeo aí do pior acessório que eu coloquei minha moto A pior modificação que eu fiz nela, tá? A modificação que eu acho que eu mais errei aí, tá? Enfim, olhando pra moto assim galera, ó O que que vocês me dizem aí? Qual que é a pior modificação, tá? O que vocês mudariam na moto se fosse de vocês, tá? Antes de revelar pra vocês, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, beleza? E vamos lá galera, vamos dar um rolezinho aqui com a moto, beleza? Vamos fazer um motovlog com ela E já já eu explico pra vocês tudo certinho, beleza? Acelerar o cheijão E é o seguinte galera, logo de cara já vou falar pra vocês O que que foi que eu errei, tá? Onde foi que eu errei aí? E por que, beleza? Então, vocês tem que ver também a explicação por trás de tudo Galera, a pior coisa que eu coloquei minha moto foi esse freio a disco, tá? Mas não específico o freio a disco E sim esse aqui, tá? Já vou explicar pra vocês, beleza? Mas antes, tem que botar lá pra vocês entenderem Eu coloquei esse freio a disco, galera Junto com as rodas, tá? Ixi Ou seja, eu tinha acabado de ir pra as rodas As tri-heads aqui, ó E... Eu ia colocar a freio a disco também, tá? E eu queria, galera, a minha vontade mesmo Era a gente ter que colocar do original, tá? O freio a disco original Eu tinha até visto no ferro velho já pra comprar e tudo Beleza? Só que qual é o problema? Ficou muito caro Pra mim colocar o original, né? Ia ficar muito caro Ia ser um freio antigo já, né? Tipo, usado já Então eu fiquei com medo também, um certo receio De ter que comprar e ter que mexer Enfim, um vinho legal E também na época, galera Como eu tava gastando muito dinheiro E tava meio fora do meu orçamento já, tá? Então, assim Em questão de economizar também foi um pouquinho, tá? Foi tanto em questão de... De tá muito caro, né? E também não ter o dinheiro suficiente Porque tá gastando bastante já, beleza? Então foi por esses motivos que me levou A comprar esse freio a disco Esse freio a disco aqui, galera É aquele kitzinho Freio a disco paralelo Do Mercado Livre, tá, galera? E é o seguinte Cara, esse freio a disco aqui Que eu não coloquei É... Eu já logo achei estranho, né? Falei, cara Não tá aquelas coisas, né? Aí eu falei Ah, como é novo Tem que dar uns dias Pra poder, né? Falar realmente Se... Se é assim ou não, né? Se vai melhorar ou não Porque... Geralmente Quando coloca uma pastilha nova e tal Tem que dar uma... Uma freadinha Pra sentar A pastilha e tudo Então como era tudo novo aqui Falei, ah Vou dar uns dias e tal Pra mim ver, né? Cara, já faz meses Já que eu coloquei isso aqui E até hoje Tá a mesma coisa, tá? Sangrei Tudo certinho, beleza? Não tem ar no sistema Mas não presta, galera, ó Ó Tô dando um toquezinho aqui, galera Não parece que não freie nada, ó Tá vendo? Pra frear mesmo Pro negócio segurar Só eu pegando aqui Apertando com toda a minha força Tá ligado? Ó Vou fazer isso agora Ó E mesmo assim Não é Aquelas freagens, tá? Aquelas freagens Esse freio a disco, mano Parece que tem uma graxa no freio Tá ligado? Parece que no disco tem graxa Porque não freia, mano Que nem Quem conhece freio original, mano O sistema original Só de você dar esses toquezinho aqui, ó A moto já dá aquela segurada, tá ligado? Quem conhece de freio original aí Quem já andou em freio a disco original Vai saber Só de dar os toquezinhos aqui, mano Já tem que dar aquela grudadinha, tá ligado? E esse aqui não Esse aqui não faz nada, ó Você aperta com tudo, ó E ele freia pouquinho Então, galera Tipo assim Eu não curti, tá? Essa aqui foi a pior coisa que eu fiz na minha moto Colocar esse freio a disco paralelo Beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui, galera Pra passar pra vocês as informações As orientações minhas, tá? A minha experiência com esse freio Beleza? Porque eu vejo muita gente Às vezes no YouTube A maioria, na verdade Quando faz vídeo assim Fala Tipo Não fala real, entendeu? Muita gente esconde Às vezes o cara tá vendo que o freio não é bom Mas o cara, tipo Meio que Não fala nada, entendeu? Fala como se o freio fosse bom E eu aqui Não tô aqui pra Passar pano pra ninguém, entendeu? Se o negócio for bom Vai ser bom Eu vou falar que é bom E se for ruim Eu vou falar que é uma bosta, entendeu? Vou falar que é ruim mesmo Então comigo é Eu falo mesmo, entendeu? E você vai procurar as coisas, mano Às vezes Você acha poucos vídeos Dos caras falando E muitas vezes os caras falam que Os caras falam que é bom e tal Só que os caras não passam a realidade, entendeu? E eu tô fazendo pra vocês o vídeo aqui Pra falar realmente pra vocês o que é, tá? Não presta Se vocês querem colocar o freio a disco nessa moto, mano Gasta um pouquinho mais ali e tal E compra um sisteminha original Porque se não, vocês vão passar raiva Até o Aqui embaixo Como é que é o nome? Esqueci o nome do Do interruptor de freio, tá galera? Até o interruptor de freio desse freio aqui é uma bosta Porque às vezes você nem tá apertando aqui o freio E a lanterna fica acendendo lá atrás, entendeu? Eu não curti, mano Esse freio aqui Sinceramente Pra vocês terem ideia, galera Antes O freio original da minha moto Que era tambor na frente Freiava três vezes mais que esse Tá? Era muito melhor do que esse aqui E Era pra ser o contrário, né, cara? Era pra esse aqui ser melhor Por ser um freio a disco Tá? Mas no caso do paralelo não é É pior do que o freio que eu tinha O freio a tambor O freio a tambor segurava muito mais que esse, cara Pra vocês terem ideia e noção aí Do que que é, beleza? Mas é isso, galera Tô fazendo esse videozinho pra vocês aqui Pra passar pra vocês a visão aí A realidade, entendeu? Pra vocês saberem aí Quem for colocar na moto, mano Já sabe aí que não presta, entendeu? Investe no sisteminha original, mano Que vocês não vão se arrepender Eu mesmo A primeira oportunidade que eu tiver, cara Eu vou pegar Vou comprar Cilindro É... Usadinho mesmo, né? Só que original E a pinça original eu vou trocar, mano Porque com essa aqui não dá pra ficar, mano É muito ruim mesmo Entendeu? Então logo mais Se tudo der certo A gente vai trocar isso aí Vamos colocar tudo originalzinho, tá? O cilindro e a pinça Eu quero ver se eu acho E compro pra gente colocar Beleza? Mas é isso aí Eu sinceramente, galera Se fosse hoje, mano Se eu soubesse do jeito que é esse freio aqui Eu não tinha comprado, mano Eu não tinha comprado porque É pior que o outro O tambor Só que o meu freio a tambor também não era da hora, mano Um freiozinho que freava bem Tem uns freio a tambor também que não freia nada, mano Mas o meu freava muito bem, cara Não sei se é porque era tudo originalzinho Puba original Tudo originalzinho O que que era Mas ele freia muito bem, cara Mas é isso, galera É mais pra passar pra vocês as informações aí Pra mais pessoas Saberem também, mano Porque Não tem coisa pior Que você comprar um negócio Tocar nessa moto E o negócio ser ruim, mano Beleza? Então pra você que tá procurando aí Montar um freio a disco Já sabe Já pega as dicas aí comigo, beleza? Monta um Um kitzinho original aí, tá? Da Tita 2000 E é sucesso, mano Originalzinho Você vai longe, mano Freia bem mesmo Qualquer coisinha aqui, ó Que você dá um toquezinho Já segura Não é igual isso aqui Que parece que tem graxa Parece que tem graxa no 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 disco Ah, calma aí, tio Já que você vai ficar parado aí Eu vou também Beleza, galera? Mas é isso Esse é o vídeo Deixo aqui embaixo também Sua opinião Se vocês já usaram Um freiozinho desse aqui, ó Paralelinho Eu não lembro a marca Que é esse aqui, mano Eu O anúncio lá Acho que tem a marca lá embaixo Mas eu não lembro a marca que é Mas é aquele paralelo Do Mercado Livre Se vocês já usaram Deixa aqui embaixo, beleza? Nos comentários de vocês também O que vocês acham? Mas é isso Foi falando por aqui Espero Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não esquece Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha aí com seus amigos Com quem você puder Para dar aquela força, beleza? Aqui na descrição Tem o link no Instagram Do canal dos parceiros Então vai lá E dá aquela força E segue no Instagram Juliano Gomes YT Para vocês Ficarem Por dentro de tudo, beleza? Mas é isso Vou falando por aqui Valeu E até a próxima Fui!